Bom dia, crianças! Aqui é a Tia Eulina, da creche Minevina Coelho de Freitas. Hoje nós vamos trabalhar a historinha da magia das letras. A magia das letras de Edmar de Freitas O A vivia acanhado, porque o B ao seu lado não se importava com nada, mas um dia se juntaram e fizeram uma balada. Depois que fizeram isso, o C ficou enciumado, então procurou o D e junto com outras letras divertiram-se um bocado. O E estava sozinho, vendo o F tão tristinho, sem ninguém com quem brincar, resolveu se unir a ele e a vida festejar. A letra G, graciosa, sentindo-se orgulhosa, não precisava do H, mas percebeu que as duas juntas podiam ganhar. O I, uma letra fininha, não deu a mínima pro J, chamou o K e o L e com a ajuda do M, brincaram de cambalhota. O N, desesperado, por só saber dizer não, não quis mais saber do O, buscou a ajuda do P, pra poder pedir perdão. O Q estava sentindo, porque seu vizinho R só vivia escondido, mas com a ajuda do S, descobriu o bom sorriso. O T, de tanto buscar uma letra camarada, sem querer achou o U, que juntos da letra A, formaram o nome Tatu. O V, se achando importante, só por escrever Vitória, vivia todo o emplumado, mas de tanto se gabar, acabou sendo vaiado. O W, por ser estranho, pouco escrito e pouco usado, encontrou nas outras letras uma maneira engraçada de formar novas palavras. O X, com o seu chiado de longe, é reconhecido. Já o Y, é pouco ouvido e também é pouco usado, passando despercebido. O Z, é uma letra leve, que muito prazer nos traz. Resolveu juntar-se ao P, e com a ajuda do A, formaram a palavra Paz. Agora, a tia vai ensinar como vocês fazerem o porta-lapos de flecha, ok? Vocês vão, ó, tem que pedir a ajuda da mamãe ou do papai, pra cortar uma garrafa pet, certo? Em seguida, você passa uma fita colorida, pode ser também um barbante pra decorar, tá certo? Pode usar tinta guache, lápis de cor, a maneira que você achar melhor. Aí, a gente passa a fita no porta-lápis. Depois, agora, nós vamos fazer as flechas, né? Nós vamos precisar de quê? De um canudo, de papel, tudo com a ajuda da mamãe, né? De tesoura e cortar, né? Depois, pega outro, são dois canudos. Eu cobri também com a fita, né? A fita colorida. Mas também você pode pintar, tá bom? E depois faz a setinha, tudo com a ajuda da mamãe. E aí, está o seu porta-lápis. Aí, você depois vai só se divertir, colocando os seus lápis dentro do porta-lápis com a setinha, né? Gostaram?